Mais um reforço chegando na Curuzu para a sequência da Série C. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre esse jogador. Ex-Manaus, indicação do técnico L dos Anjos para o Papão. Na sequência do Campeonato Brasileiro, quais são as suas principais características de jogo e qual posição que ele joga melhor, quais foram os seus rendimentos também nas últimas temporadas em equipes, além do Manaus, no interior paulista. Quero comentar em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Pai Sandu aqui no YouTube do Black Card. Também se inscreva, vai ajudar a enxergar nessa marca de 50 mil inscritos que já está bem próximo, aqui que falamos de vários clubes fora do eixo do país e também o nosso canal de cortes. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, coloca no máximo 3, 4 minutos. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Se inscreveram também, ajuda bastante na sequência do projeto. O apoiador do canal é a Leon Betch, que te dá R$25,00 de bônus, de boas-vindas para você começar a apostar, por exemplo, nas partidas da Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos já nesse próximo final de semana Pai Sandu e CSA. Lembrando que para você utilizar esse bônus de R$25,00 da Leon Betch, 100% gratuito, só você fazer o seu registro e utilizar o nosso cubom que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode utilizar em cotações de acima de 1.30 até 3. Ou seja, dentro dessas odds você pode utilizar os R$25,00. Uma vitória do Pai Sandu em casa contra o CSA está pagando R$1,92 a cada real apostado com o triunfo do Papão. Um empate 3,08 e uma vitória do CSA fora 4,07. Teremos também outras partidas interessantes, como por exemplo o Manaus e Brusque. Uma vitória do Manaus em casa pagando 3,03. Uma vitória do Brusque fora 2,37. Náutico e Clube do Emo com a vitória do Náutico em casa pagando R$1,73. Outro jogo também interessante, São Bernardo e América de Natal com o triunfo dos mandantes pagando R$1,91. Essas e todas as outras cotações na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série A, na Série B, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana você encontra na Leon Betch. O link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Pai Sandu para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o volante Lucas Paranhos. Ele que tem 28 anos de idade, destro, geralmente aqui no futebol brasileiro rodou tanto no interior de São Paulo principalmente, quanto no interior mineiro. Estava por último vestindo a camisa do Grêmio Prudente, esse clube do interior de São Paulo, na disputa da Copa Paulista. Iniciou a temporada ainda no Manaus, somando até aqui 10 participações em 2023. Uma indicação do próprio técnico Hélio dos Anjos, que comentou na sua coletiva de imprensa após a vitória no Clássico contra o Remo por 1x0, falando sobre a versatilidade desse jogador e que inclusive quem indicou ele foi o mesmo que indicou o volante Alisson para a Ponte Preta na temporada passada. O Alisson que hoje defende a camisa do Cruzeiro. Então o Hélio, sempre muito esperto, acabou já fazendo essa contratação para o Pai Sanduco na sequência do Campeonato Brasileiro. Essa outra informação também já foi confirmada pelo próprio executivo de futebol bicolor, o Ari Barros, em entrevista à Rádio Liberal. Ele falou o seguinte, Contratamos sim, o atleta chegou nessa madrugada. Tem ainda a possibilidade de contratação de mais um jogador, mas é só uma possibilidade. Temos que ter os pés no chão e pensar jogo a jogo. Vamos focar hoje no resultado, em conquistar mais três pontos, o que disse o Ari Barros antes da bola rolar para esse repá, onde o Pai Sanduco acabou saindo vitorioso, com gol importante ali também no primeiro tempo, para dar uma moral e outros reforços chegando também. O próprio técnico Helio dos Anjos na sua coletiva de imprensa comentou sobre, por exemplo, a contratação do lateral esquerdo Kevin, que já tinha essa boa experiência com atleta bichinha na camisa do Náutico e outros jogadores nesse mesmo perfil. Não são atletas badalados, conhecidos, por exemplo, no futebol brasileiro, mas que vêm com força física, com vontade e também já com aval do técnico Helio dos Anjos para a sequência da Série C. Acho um perfil interessante. Para falar aqui um pouco mais sobre as principais características de jogo do Lucas Paranhos. Ele que é destro, 1,85m de altura, 72kg. Tem 28 anos de idade e já uma boa rodagem no futebol brasileiro. Pelo que eu pude observar, vestindo a camisa do Manaus, ele jogava mais, digamos, como um segundo volante. Ele pode fazer as duas funções, segundo ou primeiro volante. Mas no Manaus ele ficava um pouco mais contido, mais defensivo. No interior paulista, tanto na sua passagem ali, por exemplo, no Velo Clube, ele jogou em vários outros clubes também, né? Tanto pelo Velo, quanto também agora recentemente no Grêmio Prudente. No Coimbra, em Minas Gerais, um bom campeonato mineiro em 2021, ele jogava um pouco mais avançado, quase como um terceiro homem ali no meio de campo. Quais são as suas principais características? Ele sabe muito bem sair jogando. Boas tabelas pelo meio de campo, sempre dá condição para receber. Ou seja, não é aquele volante que vai esconder do jogo. Muito pelo contrário, consegue, vindo de trás, ter uma boa qualidade. Na saída de bola, trabalhar muito bem também. Além desses passes mais curtos, tabelas e também lançamentos para os seus companheiros. Foi esse o ponto que eu mais observei nessa saída de jogo. Geralmente, na parte de marcação também, é quase como um segundo volante. Aquele cara que vai morrer um pouco mais acima. Na parte de marcação, tem sim um bom desarme e também uma boa antecipação. Dá para dizer que também é um jogador ágil. Tem sim uma boa velocidade no Coimbra, onde ele jogava um pouco mais avançado. Eu vi ele puxando alguns contra-ataques quase com que pela meia esquerda, sabe? No Manaus, eu não observei muitos lances nesse sentido. Ele era um pouco mais defensivo. Ajudava principalmente a limpar a grande área, distribuir a jogada, recomeçar, por exemplo, alguns lances pelo meio de campo. No Coimbra, não. Eu vi ele dando mais sequência, até mesmo quase caindo na ponta esquerda. Com maior velocidade, aparecendo também para um cruzamento ou para finalizações de longa distância. No interior, Paulo, isso também foi o jogador que marcou alguns gols nessa batida de fora da área. Mas, no geral, pegando o seu desempenho, por exemplo, em uma competição similar, né? Como vai ser agora. Ele jogou no Manaus na Série C em 2022. E agora tem esse mesmo desafio no Paysandu. Eu imagino dele jogar um pouco mais recuado. Basicamente, quase como um segundo volante. Ajudando nessa parte de marcação e, principalmente, na saída de bola. Tem, sim, essa boa qualidade no passe e uma boa altura, né? 1,85m, pode ajudar também no jogo aéreo. Além dessa boa inversão de jogadas, boa visão de jogo também. Não aparecer muito para finalização, por exemplo, na sua última participação na Série C. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Lucas Paranhos. Se chega ou não para ser titular na sequência do Campeonato Brasileiro, pode não ser um jogador muito conhecido. Mas, já chegando com o aval, né? O técnico L dos Anjos e também com boas temporadas passadas. Acho que é uma boa aposta. Vamos ver, né? Como que ele vai se sair na sequência do Brasileiro. Para falar aqui um pouco mais sobre a sua carreira, ele que, com apenas 28 anos de idade, já coleciona alguns títulos importantes na sua trajetória. E são muitos, né? Como, por exemplo, o Campeonato Mineiro do Módulo 2, ou seja, a 2ª Divisão em 2016, pelo Democrata em Minas Gerais. Também o Campeonato Mineiro da 3ª Divisão em 2018. Novamente, o Módulo 2 em 2019, com o Coimbra. O Campeonato Paulista da 3ª Divisão em 2020, com o Belo Clube. E o Campeonato Amazonense, agora mais recentemente, de 2022, vestindo a camisa do Manaus. Então, jogadores que, beleza, podem ser títulos regionais, mas que não tiram o seu mérito também de estar nas equipes, e geralmente como titular. Sobre a sua trajetória, ele que é natural de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, começa as suas categorias de base no Democrata, da sua cidade, né? Em 2016. Passa no Coimbra. Esse Coimbra, que é um clube empresa, basicamente são donos do BMG, aquele banco, né? Não sei se no Pará tem o Banco BMG, mas que é bastante conhecido também. Em 2016, ele faz 15 jogos, naquela ocasião, pelo Coimbra, com um gol marcado. Seus primeiros jogos como profissional, naquela ocasião, vestindo a camisa do Coimbra, na disputa da 3ª Divisão do Campeonato Mineiro. Em 2017, foram mais 15 jogos, com um gol marcado. Tem uma rápida passagem também do Democrata, né? De Governador Valadares. 2018, também pelo Coimbra. Realiza mais 12 partidas, daquela vez em uma divisão um pouco mais acima, né? Em 2018, jogando a 1ª Divisão e também a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. Foram 12 jogos na 2ª, e mais uma também na disputa da 1ª Divisão. 2020, mais 7 atuações pelo Coimbra. Naquela ocasião, também na disputa do Campeonato Mineiro. E 13 jogos pelo Velo Clube. Na 3ª Divisão do Campeonato Paulista. Foi uma boa temporada. Dá para dizer que o saldo de 2020, da carreira do Lucas, foi até que foi legal. Ele jogou no Coimbra em 7 participações, na disputa da 1ª Divisão do Campeonato Mineiro. Jogou também o Campeonato Paulista da Série A3. 10 jogos, todos eles como titular, onde o Velo Clube se sagrou campeão. Foi um nome importante também ali na Meiuca. Além de 3 participações também, na disputa da Copa Paulista. 2021, ele começa a temporada no Uberlândia. Realiza 3 jogos somente na disputa do Campeonato Mineiro. Também na disputa da 1ª Divisão. Passa no equipe chamada o NIRB. Esse clube que é do interior da Bahia. Ele realizou 2 jogos por lá. E finaliza a temporada no Nacional de Muriaé. Naquela ocasião, também em Minas Gerais. Joga na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. 9 jogos, 7 deles como titular. 2022, é contratado pelo Manaus. Como uma aposta, né? Dá para dizer que pelo seu currículo. Havia chamado boas participações ali pelo Coimbra. Mais uma temporada de 2021. Sem grande sequência. E passando por 3 equipes. No Manaus, dá para dizer que ele até tem um começo interessante. Foram 13 jogos no geral durante a temporada. 10 deles como titular. Na Série C, 3 atuações. Todas como titular. Também no Campeonato Amazonense. Mais 8 partidas. E 2 na Copa do Brasil. Sendo uma delas também como titular na ocasião. Até que termina a temporada em alta, né? Ali no finalzinho do mês de agosto. Realizando algumas partidas como titular. Porém, faltou um pouco mais de regularidade. Agora em 2023. Ainda tendo um contrato em vigente com o Manaus. Ele começa a temporada no Campeonato Amazonense. Realiza 9 partidas pelo Manaus. Sendo aí das suas atuações. 6 delas como titular. Até que começou com uma certa moral. E agora mais recentemente. Estava na disputa da Copa Paulista. Vestindo a camisa do Grêmio Prudente. Somente uma atuação. Esse jogo aconteceu no dia 8 de julho. Então não tem tanto tempo assim. Que ele não joga. 22 minutos somente. Acabou saindo, né? Recindindo esse seu contrato. Logo no começo da competição. E agora fechando com um papão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito. Como eu falei. Eu vejo mais como aposta. Não é um cara que vai chegar. E ter aquele grande cartaz. Para ser um destaque na Série C. Do Brasileirão. Não na teoria. Na prática a gente sabe como funciona, né? O futebol é bastante previsível. E eu estou para falar para vocês. Eu prefiro mais esse tipo de contratação. O ideal seria lá no começo da temporada. É óbvio, né? Mas o que eu quero dizer. Entre buscar um atleta assim. Que vem fazendo alguns jogos. Faltando uma sequência. O Helio dos Anjos confia. Nessa indicação aí também, né? Desde a época que ele trabalhava na Ponte Preta. Esse camarada que indicou o Lucas Paranhos para o Paysandu. É o mesmo que indicou alguns jogadores para o Helio dos Anjos. Quando ele defendia a Ponte Preta. Acho que é um caminho interessante. Pode ser que chegue e dê certo, né? Até mesmo o próprio Helio já comentou na sua coletiva. Que quer jogadores com esse vigor físico. Com essa vontade de vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. E não olhando apenas para somente nome. Acho que é um ponto também importante. Agora nesse momento decisivo. Da Série C do Brasileirão. E principalmente para o ano passado. Eu sendo o diretor do Paysandu. Faria pelo menos o contrato até o final do Campeonato Paraense do ano que vem. Para o cara não chegar agora na fogueira. Vai saber, né? Às vezes o Paysandu pode jogar mais alguns jogos. Ou mais 10. Então é difícil você ter esse planejamento já. Tudo em cima da hora. O Helio dos Anjos é um cara inteligente também. Eu vejo que ele seguindo no Paysandu para o ano que vem. Independente do resultado dessa temporada de 2023. Pode ser uma forma mais segura de começar o ano. Com as suas apostas. Outros jogadores de referência. Enfim, talvez o Paranhos pode se encaixar dentro dessas características. Mas como aposta vamos ver o que acontece, né? Sobre a Série C do Brasileirão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Chega para ser titular. Pode ser uma boa aposta. Esse trabalho também do Helio dos Anjos. Nessa retomada. Após a boa passagem também na temporada de 2019. Se não estiver enganado. Naquela Série C do Campeonato Brasileiro. Quais outras posições de reforços seriam o ideal, né? Agora na reta final da Série C. Pode palpitar aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever também no nosso canal. E ativar as notificações. Para sempre conferir os vídeos novos. Do Paranhos e do Brasileirão aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar na tela final. Outros vídeos que já gravamos também no papão. No decorrer da semana. Ter o nosso canal de cortes. Mais informações também no nosso plano de membros. Para você ter acesso em primeira mão. Dos vídeos que gravamos aqui no canal. E o apoiador também. A Leon Bet. E você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.